o salve rapaziada começou mais um vídeo aqui no meu canal está aqui com o ps 2018 eu vou jogar o evento online aqui tentar ganhar 50 moedas né e lembrando que hoje vai ter live de tarde umas de tarde que eu falo não né umas de noite né umas 8 horas por aí vai ter live beleza vou tentar jogar aqui para ver se eu consigo 50 moedas online né tomara que eu pegue uma pessoa não tão forte nem tão fraca não sei se eu já mostrei meu time para vocês né tem um monte de carinha bom mas vamos aí vamos tentar ganhar né são paulo fc só vamo então ó meu time soares neymar messi pogba bicho tem um monte aí ó manuel noia vamos ver o time do cara ó o time do cara não tá tão forte assim mas dá para ganhar a zaga dele né não é tão forte a minha é mais dá para ganhar vamo aí só vamo lembrando galera quem não foi inscrito no canal se inscreva deixa o like comenta compartilha e se inscreva no canal aí comenta compartilha se inscreva no canal deixa o like só vamo vai ter live aí umas sete horas 8 horas 8 horas por aí vai ter live criticar o ops beleza só vamo lembrando galera baixei o volume aí porque senão pode dar direitos autorais e eu não quero isso e aí ó ó a pedido 4 ja e mercy Marcointos suar st de esp crack e é o alvo lá ele boa 6 Joga no cara Luiz Soares Só vai Hum Precisa que o goleiro ia sair, mano Eu ia dar uma cobertura Toma Que golaço Foi, 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 foi Luiz Soares Meu Deus do céu Vamos ver se o cara vai deixar eu correr por aí Ó, o cara só chegou e... Toma Ó, pelo outro ângulo Ah, o cara não deixou Será que ele vai desistir? Vamos esperar aí, né Se ele desistir vai ser bom pra mim Vou ganhar Tomara que não dá aquele bug lá Você não concluiu a partida Aí eu fico com raiva mesmo Ah, boa Você venceu Ele desistiu Boa pra nós Essa aqui foi fácil Ele desistiu Boa pra nós, moleque O próximo é o que? Pra ganhar o que? Vamos ver Empresário especial Gold 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 mais Na próxima eu vou jogar aquele ali Primeiro eu vou Agora eu vou pegar aqui minhas moedas 90 moedas 90 moedas Ó, meu time O dinheiro Vou abrir Vou abrir esse joelheiro aqui Transformar em preparador Pra treinar meu carinho Beleza? Vamos aqui em joelheiro, né? Transformar em preparador E treinar meus carinhos Já era Transformar em preparador Quero Deixar o Neymar no nível O máximo Se vocês querem um vídeo só Treinando o Neymar Um vídeo de uns 8 minutos Por aí Treinando o Neymar Deixa o like E comenta aí Se vocês querem ou não E compartilha Vou abrir bastante Olheira E vou transformar em preparador Vou jogar tudo no Neymar Só pra ver se ele vai subir Eu sei que tinha muito Tem pouco Só pra ver se ele vai subir Beleza? E só vamos Nossa, esqueci de transformar em preparador Depois eu transformo Obter aqui, ó Vai Transformar em preparador Pra Transformar tudo no preparador Depois eu já volto Tá bom, galera? Pronto, galera Já transformei tudo no preparador Aqui Meus oleiros E vamos Treinar, né? Deixa eu ver Tem mais uma aqui Que eu Passei direto Cadê? Cadê ele? Aqui Cadê? Essa maior preparadora Tem mais um bola branca aqui Jogar no goleiro Pronto Agora eu vou lá treinar O Neymar Se eu saia Tava certo Treinar Neymar Vou jogar tudo nele Só de goleiro ali Que eu não vou jogar Eu sei que tinha que ser a posição certa dele Mas Eu sei que não ia subir nada também Mas eu joguei só pra Jogar Tem um goleiro ali Treinando Cadê? Cadê o goleiro? Goleiro Aqui, goleiro Ah, não dá O goleiro tá no nível máximo Foda-se Eu vou jogar no Neymar Só tem um mesmo Vai, manda logo Já era Meu Neymar tá no nível 49 Quase indo pro 50 E o vídeo foi esse galera Vou ficando por aqui Se vocês quiserem um vídeo só treinando Neymar Deixa o like Comenta e compartilha Se tiver pelo menos um compartilhamento Atrás de um vídeo De vou Treinando Neymar Vou trazer bastante Olheiro Bastante Olheiro aí E vou transformar em preparador Eu vou Bastante mesmo Uns 100 Olheiros Se eu vou trazer E vou treinar o Neymar Beleza? E o vídeo foi esse Vou ficando por aqui Se inscreva no canal Deixa o like Lembrando que vai ter live De tarde Umas 8 horas Por aí Se inscreva no canal Deixa o like Eu vou indo nessa Forte abraço Falou Fui